A METEOR DE PAPER A METEOR A METEOR DE PAPER A METEOR DE PAPER A METEOR DE PAPER Tchau Te assustei Ah não sei né Você não está comigo aqui né Para falar a verdade Então Oii Oii Estamos aqui no Meu restaurante Não me diga Tem piada Que o Preston Saiu, né Preston Preston Quer falar comigo, não? Preston Preston Manda a palavra depois, tá bom? Continuando Vou deixar agora o Preston Já trabalhando Então, por enquanto Estamos aqui, ó No meu restaurante Podia ir, né Deixa eu ver se eu tenho um Nossa, 58 Tá meio super Mas continuando O Preston Me ajuda aí a tenda Eu não quero O povo aí, ó Preston E aí, aleluia Tu tem que ter Tem que ter alguém falando no ouvido dele Não, vou falar Ele tem no ouvido dele Que pode ficar surto Muito obrigado por ver aqui Muito obrigado por vir nesse restaurante Juntar um pouco O Preston Vou parar de gritar o nome dele Preston Me presto Me presto Muito obrigado aí Preston por Essa pizza deliciosa Com a morta Toda queimadona Meu amigo, vou ter que Caminho pra pessoa Meu amigo do céu Se é melhor já começando a fazer Mudando no restaurante Decorando Ou se é melhor já investir mesmo na culinária Já no trabalho mesmo Tô pisando aqui no chão Azul Aqui no chão Azul Minecraft Mas continuando Presto Muito obrigado aí Pelo lanche Que não é nada Na minha mão Aqui ó Cadê o A textura Isso aqui é um Um arroz Que servem lá nos girafas Se duvidar Parece muito Sei lá Aqui tem um rostinho Aí quando chegando aqui no mesmo consumidor Vira um pudim Aí muito obrigado aí Eu vou pegar aqui né Preston Me ajuda aí Preston É 15 reais Muito obrigado 27 nossa Muito obrigado mesmo Pela gorjeta Muito obrigado aí Pela gorjeta De mim aqui ó Aí muito obrigado Eita Lelê Nossa Parece que é muita gente Mas não É pouca gente Aleluia Vou ter que comprar uma pia Para a rede de clientes Tem que comprar Pia Comprar Uma pia Muito obrigado Por vir aqui Me desculpa aí Demora aí Por causa que Tô 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 Você é Vergonha Na Profissão Bom Apetite Pode vir aqui Se eu Não sei por que Parece Não sei por que Tá me lembrando Uma pessoa Que eu não sei Quem ela é Qual que eu sou Para ir para o demora Eu lembro uma pessoa Mas eu não sei Quem é Não consigo lembrar Quem é Parece muito Um cego Não sei por que Ou o Minion Parece mais o Minion Nada a ver Minion Me parece Só Não parece Minion Parece até Que o Minion Só que Sem a cor Amarela Nele Mas essa pessoa Deve estar pensando Por que Eu não ganho Meu almoço Eita Passe Oxe Olá Muito obrigado Aê Para os 25 reais 27 reais Muito obrigado Possivelmente Eu sou o cara Propaganda Pronto Posso Igual o O O Don Da Da Nem sei o Quem é Aqui O Que é o Dono O Don Está chique O Don Dava Mesmo Mas O Don Dava Não Parece Toda Coisa ótima Desculpa Vem aqui Senhor Azulão Tu tá assim Muito Para um Tilo Que É Azul Né Ah não É de Inverno E Meu amigo Nós estamos No inverno Não Ah não Estamos sim Ai Que burro Dá zero Para ele Estamos No inverno Meu Meu Deus O que não É comum Usar no verão É Casaco Mãe Qual Vamos Usar Roupas 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 De Que Parece Multinatal Ó Que Bonito Que Pena Que Eu Não Tenho Diário Para Comprar Ó 2053 Depois 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 Eu digo Que Baixa Roupas Ó Que Cruacé No Cruacé Vamos ver Aqui Minho Minho Ah Não Dá para Usar Minho 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 Opa Desculpa Aí Pelo Dinheiro Aí Senão Vai Acontecer Com você Né Desculpa Aí Pela Demora De Sanduíche Ixi É Um Sanduíche Ixi É Pode Desculpa Aí Pela Irmã Pode Vim Oh Muito Prazer Nossa As irmãs Gêmeas As irmãs Gêmeas Preston Ó Aqui As irmãs Gêmeas Amar Da Lu Amar E H Lu Que Piada Mas Runa Amar H Opa Muito Obrigada Aí Gá Aí Tomei Má Opa Desculpa Aí Pela Demora Que Vocês Podem Vim Aí Opa Senhora Senhora Obrigada Aí Pelo 15 Rais Tá Ajudando Muito Tá Aparecer Aqui O Teleton A Roupa Do Teleton O SBT Se Quiser Se Quiser Que Eu Seja Que Eu Patrocino Que Que O Se Quiser Que Eu Estou Patrocino O Teleton Ou Contar Que O Teleton Patrocino É Eu Eu Tenho Uma Roupa Nem Precisa Nem Precisa Ter Aqui No Joco Logo É Ó Não Tô Roupa Não Não Eu Tenho Vou Botar Depois Vamos ver Nossa Aqui é Muito Corrido Ainda Dá Para Ver O Menor Meu Amigo Ah Desculpa Aí Deixa Eu Ver O Jogo Não Parece Menor Pronto Calma Aí Opa Para Eu Cozinhar Também Ó Aqui é Jogo Rápido Meu Amigo At Vult 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 Aí Ó É Só Volga Tá Bom Presta Depois Não Reclam Comigo Opa Desculpa Aí Ó Parco Zinho Ó Ó O Parco Ó O Parco E Vou Fazer O Parco Na Menina Agora Vais Vais O Menino Menino Um Sanduíche É Um Sanduíche Um Hambúrguer Uma Pizza Um Isso Vai Matar Um Pudim Chocolate Não Gosto de pudim Um Coração De la France Um Dogão Mas nós podemos Desbloquear Tá Aqui tem Fijoada Tem Uma Linguiça Pretzel Arroz Sushi Chocolate Espetinho Na Enxuasqueira Sorvete Picolé Pai Tortas Tortas Bolo Cebola Que Restaurante Vem Cebola Cebola Que Restaurante Vem Cebola Eta 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 Closet Closet Ufa Eu Presto Vamos Até O Mais rápido Possível Senão Acho Que Eu Já Tô Presta Desistindo É Acho Que Agora Posso Máter Sempre Limpo Para A Segurança Sanitária A Segurança Sanitária Não Vem Aqui Né Ó A Cade Chega Na Hora Só Que Não Né Chega No Prazo De Vencimento Então O Pão Já Come Vencida Obrigada Essa Parte Nós Vamos Vê Agora Ver O Que Eu Compro Luxo Ó Ó Tips 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 Aqui É Como Pode Dizer Corjeta I Am Inglês Esbargan Yes Oh Tem Um Brinquedo Para as Crianças Se Machucarem Em Esse Esse Tec Não Estrame não Mas Esse Daqui Já Tomou Choque Não Restaurante Aqui tem essa coisa que custa um rim, essa coisa que custa meio rim, essa coisa que custa um rim inteiro, isso daqui custa nenhum rim, nenhum rim, deixa eu ver aqui, acho que vai dar, só três já tá bom, pro gasto, tá bom, salve itens, não me fala que vou ter que, vou dar um cortezinho de amor, voltei, agora eu vou poder vender, eu acho, tá bom, agora sim, ó, 42 de cash, 40 de cash, 30 de cash, e acabamos novos, então ó, ó, já tô com 240, então, eu vou gastar aqui, ó, é, já tinha que pagar aqui, ó, 50, ali na oferta, vou comprar mais um, foi burro demais, é, que burro, dá zero pra ele, mas é uma lição logo, né, perdi todo meu dinheiro por causa de uma mesa, dois meses, por causa de uma mesa, mas pelo menos aqui tá uma oferta, é, deixa eu ver aqui, né, vou ver, né, no outro logo, são quatro mesas, mesas, então, quatro mesas, pera, um, dois, três, quatro, quatro vezes quatro, dezesseis, dezesseis, então, deixa eu ver quanto eu tenho agora, ó, quatro vezes nove, rapaz, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, do jeito que eu queria, agora, ó, posso botar aleatoriamente, em contato com o quão a tinha na pétalo, tô linda, né, ok, tchau, ai, ó, é, aí, ó, Ah não, já é o que eu estava esperando, não ia acabar, ah meu deus, não ia ter no fim, queria botar assim ó, um aqui, outro ali, um aqui, bem aleatoriamente, bem assim ó, uma mesa com quatro lugares, então ó, um, dois, três, ó tá foda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é, então ó, no próximo episódio, vou comprar outro lugar, então ó, é, mas ó, que belezura, é, no próximo episódio, eu vou inaugurar isso daqui ó, o Starburst da Dona Florinda, nos United States, ou Brasil, que maluco é esse ali, um, espinha da concorrência, isso aí deixa eu mafar, olha o prédiozinho, é, meu amigo, vou continuando, não, até o, não, continuando, amanhã eu inauguro esse lugar, junto com o Preston, que já estamos falidos, só por causa de uma, duas, quatro mesas, mas tem que é tão bom saber, que não é tão bom, que é bom já prestar atenção, até o próximo episódio, ó, tomando cuidado, não fazem igual que eu fiz não, tá bom, até o próximo episódio, Preston!